Olá amigos, acabei de adquirir de presente da minha prima esta moeda de 10 ienes de 1931 que tem a numeração 56, que é o ano identificado das moedas japonesas. Esta moeda de 10 ienes foram introduzidas a partir de 1951, período Hirohito, Soya, Sova, 1950 a 1989. Moeda de circulação normal, composição em bronze, com bordo liso, formato redonda e alinhamento medalha. Seu peso 4,5 gramas, diâmetro de 23,5 milímetros e sua espessura é de 1,5 milímetros. Soberano Hirohito. Casa da Moeda, Osaka, Japão. Foram cunhadas 1 bilhão e 369 milhões de peças. Grande quantidade, né? Essas informações foram colhidas do catálogo internacional ocoin.net. Aqui no verso nós temos aí o Salão da Fênix. Este templo foi originalmente construído em 998, no período Heian, como uma casa rural do cortesão de alto nível Minamoto, no Shijinubo, ministro da esquerda. A propriedade foi comprada da esposa de Minamoto, no Shijinubo, após ele morrer. O salão central deste templo abriga uma imagem de Amida Buda. O teto do salão mostra a estátuas da Fênix chinesa. O salão da Fênix foi concluído em 1053. Está aí uma parte da história deste lindo país, né? O Japão. O Japão significa literalmente origem do sol. Ou pode se chamar também de terra do sol nascente. É um país do extremo oriente, formado por um arquipélago ao largo da costa leste da Ásia. Se faz mais impressionante o quanto se surpreende as quatro grandes ilhas de Onshu, Shikoku, Kyoshu e Hokkaido. Além de mais de 3 mil ilhas menores nas adjacências. Tem muita história, hein? Capital Tóquio, a maior concentração urbana do mundo. Eu gosto muito dessa história japonesa. Uma das que mais me apaixona é o fato de que o imperador não se curva a ninguém. Mas ele se curva aos professores. Isso é muito bacana, né? Como os professores e os mestres já são muito valorizados. Esta maleta cotada no coin a R$ 1,21. Também vocês viram a quantidade que tem dela em circulação? Todas as informações foram retiradas do Portal Japão. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. Arigato! Aquele abraço. Aquele� pra normal.